Seja muito bem-vindos ao canal Ludo Junior Rosa do Deserto, hoje estou com nossos primeiros visitantes aqui que vieram fazer a primeira compra aqui pessoalmente, né? A gente vende para todo o Brasil, a gente envia para todo o Brasil, mas como a gente está aqui há pouco tempo são as primeiras pessoas aqui, é o Juvenal, né? Josival! Josival! Josival e a Dorinha, elas estão escolhendo essa aqui, vai ser a tua, né Dorinha? Olha só que coisa mais linda pessoal, é a butterfly dream, butterfly dream, é linda demais E a que o Josival escolheu é a ultraviolete, ultraviolete também é ultra linda Olha que coisa maravilhosa Linda, linda mesmo Linda, linda, linda E aí para quem vem aqui pessoalmente, né? Pode levar também substrato, ali está preparando o substrato, ali deles, ó Fazendo adubação com o algem e o superfosfato simples E eles vão levar também duas sacas de substrato Então você que mora aqui no Ceará e quer nos visitar, entre em contato aí com a gente, tá bom? Para que vocês possam levar enxertos maravilhosos assim, ó Olha só, olha só que coisa maravilhosa Olha só, olha só, olha só, olha só Vão escolher ali mais uns enxertos Olha isso, pessoal A ré de varegata A ré de varegata Entre em contato aí pelo meu WhatsApp Vou deixar o meu WhatsApp aí na tela Para que vocês possam se comunicar Para que vocês possam pedir o catálogo E a gente envia o catálogo para vocês Para vocês poderem ver Quais enchentes vocês vão levar Porque aqui Está ficando bonito, viu Então é isso, quero agradecer a Deus E agradecer a cada um de vocês Faz o canal Leandro Júnior Rodos do Deserto Crescer a cada dia mais Um grande abraço, fiquem todos com Deus Valeu